Autismo e os comportamentos repetitivos. O que as mães precisam ficar atentas? Comportamentos repetitivos não só são aqueles movimentos de flapping, que a criança faz com movimentos da mãozinha ou de andar na ponta dos pés pra lá e pra cá, de girar a mão, de pular, correr pra um lado e pro outro. Não só esses comportamentos precisam ser observados pelas mães que estão desconfiando que seu pituco ou pituquinha estão com comportamentos sugestivos dentro do Té, do autismo. Comportamentos vocais repetitivos, por exemplo. Já tive aqui no consultório vários pacientes que vieram com sons repetitivos. Ssss. Então a criança tá na recepção fazendo ssss. São comportamentos repetitivos. Abrir e fechar gavetas. Ah, mãe chega, ele adora, abre e fecha a gaveta, abre e fecha a gaveta, abre e fecha a porta, abre e fecha a porta. Tira tudo da caixa, guarda tudo na caixa. Tira tudo da prateleira, guarda tudo da prateleira. São comportamentos que a gente já desperta enquanto terapeuta uma atenção maior. Principalmente se além desses comportamentos repetitivos, a criança tá manifestando um atraso, a criança de fala, de linguagem, outras questões. Então se seu filho apresenta esses comportamentos, procure um fonoaudiólogo imediatamente. Tchau. 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 Obrigado.